As viagens no tempo são algo que até nos dias de hoje são difíceis de comprovar. No entanto, há histórias com detalhes que definitivamente os deixa com a pulga atrás da orelha. E se você e alguns amigos estivessem produzindo um documentário e após o trabalho fossem até um local para relaxar? No dia seguinte voltariam ao mesmo lugar, porém chegando lá perceberiam que aquele lugar não existe. O caso que você irá conhecer agora nos leva a agosto do ano de 1984. Um homem chamado Lawrence estava no povoado de Cornwallia na Inglaterra gravando um documentário sobre a segunda guerra mundial. Depois de um longo dia de trabalho decidiu ir a um bar relaxar com os colegas. Desta forma poderiam confraternizar e quem sabe ter ideias para os próximos dias de filmagem. Quando entraram no bar perceberam que estava cheio. Havia pessoas que riam e conversavam sem parar. Eles puderam notar que claramente todos se divertiam. A princípio acharam estranho porque era um bar bem afastado da cidade, localizado em um pequeno povoado e não viram qualquer carro estacionado na vizinhança. Mas era um local muito agradável e não deram importância já que foram recebidos calorosamente. Após alguns minutos seus companheiros perceberam que curiosamente todos daquele lugar estavam vestidos com roupas de outra época. E mais havia homens muito parecidos com os que estavam investigando em seu documentário. A maioria dos homens exibiam uniformes militares semelhantes aos dos soldados britânicos da década de 40. Então logo pensaram que estivessem em um bar temático porque quem decorou o local cuidou de cada detalhe para que realmente se parecesse com um bar de décadas atrás. Não havia televisão e nem máquinas de discos e ninguém parecia se importar com isso. Depois de analisar mais a situação os produtores do documentário concluíram que talvez aquelas pessoas fossem atores de algum filme da segunda guerra mundial e que seria gravado ali. Bem, confraternizaram e depois dessa feliz e estranha experiência retornaram ao local onde estavam hospedados para finalmente descansar. No dia seguinte continuaram o documentário com normalidade. A fome bateu e na hora do almoço os três colegas decidiram voltar ao bar da noite anterior já que encontraram um ambiente de hospitalidade. Entretanto quando chegaram ao local ficaram completamente impactados. Não havia sequer um rastro do bar. Então evidentemente não acreditaram e rodaram pela área. Na verdade reviraram o local de ponta cabeça. Foi quando olharam no mapa e não havia dúvidas. Sim, era esse o lugar. Não podiam acreditar no que seus olhos viam. Não conseguiam compreender. Como era possível já que na noite anterior tinha estado naquele lugar. Ficaram completamente desconcertados, mas decidiram almoçar em um restaurante mais próximo. Enquanto almoçavam tentavam encontrar alguma explicação para o que tinham passado, porém a única conclusão foi que na noite anterior realmente nada tinha sido normal. Foi quando se lembraram que durante todo o tempo não tiveram qualquer contato físico, isso com ninguém. Mas não era tudo, se lembraram de que todo o ambiente estava decorado como da década de 40. Parecia realmente uma festa em um bar ou em uma taverna antiga, como se fosse uma festa antes ou depois de uma grande batalha. Sem conseguir entender nada do que passaram, decidiram não pensar mais sobre isso, já que não restava muitos dias de gravação e todos deviam estar concentrados. Ao final Laurence, o líder do documentário ao chegar em casa na Escócia, logo tratou de investigar por conta própria o que lhes tinha acontecido. Foi então que descobriu que na segunda guerra mundial, a área de Cornualia, justamente o lugar onde esteve com seus companheiros meses atrás, havia registros daquele bar, agora desaparecido. Porém, na época era um local muito popular entre os militares da década de 40. Estava claro como sol para ele, mas quando decidiram contar a história, ninguém acreditou e finalmente tentaram esquecer. Teóricos em viagens no tempo dizem que todos os testemunhos de pessoas que afirmam ter viajado pelo tempo coincidem em um ponto. Eles podem interagir com as pessoas do passado, porém a maioria não tem contato físico. E sobre este caso eles dizem que houve questões fortes e dramáticas da segunda guerra mundial e de alguma forma esse grupo conseguiu quebrar o espaço-tempo e assim gerar um portal interdimensional naquele lugar. Mas afinal, o que você acha que aconteceu com esses jovens? Será que realmente deslizaram pelo tempo ou viajaram pelo tempo? O que foi esse estranho fenômeno? Deixe seu like, deixe sua opinião nos comentários, forte abraço e até mais.